Vai, como vocês se chamam? Wesley, o Anderson, o Daniel, Wesley, o Gabriel da Silva, vida louca, Wesley da Silva, vida louca, Wesley da Silva, vida louca, gata seca, gata seca, gata seca, vai, eu sou o Alex, eu sou o Alex, eu sou o Alex, eu sou o Alex,